Vosso Senhor, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como o Senhor, o pão nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ouvido, e não deixe-se a alimentação, mas o que vai me procurar, amém. Amém, por esta santa unção, e pela príssima misericórdia, o Senhor vem em Seu auxílio, com a graça do Espírito Santo, amém. Para que ele dos teus pecados, ele te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Obrigado, Senhor. Oremos, curai-nos, pela graça do Espírito Santo, o sofrimento deste enfermo e de todos os enfermos que aqui se encontram. Sarai suas feridas, perdoai seus pecados, e afastai para longe dele todos os sofrimentos espirituais e corporais, e concedê-lhe a saúde do corpo e da alma, para que, restabelecido em sua enfermidade, possa retornar logo para sua casa e louvar a Deus pelas suas maravilhas. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas mães e as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com vós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. O Senhor esteja convosco, que está dentro de nós, desça sobre todos vós, para que retornem logo para suas casas. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Saúde a todos. Obrigado. Obrigado, Pai. Muita salve, Senhor. Muita salve, Senhor.